Os vereadores aprovaram na sessão plenária de segunda-feira da Câmara Municipal o projeto de lei de autoria do vereador-geral Dedeo de Oliveira, que institui a Semana Municipal Todos contra a Pedofilia. O projeto tramitou comparecer pela aprovação exarados pelas comissões de Justiça, Redação, Políticas Públicas e Assessoria Jurídica. Na sessão de quarta-feira, o projeto será submetido à última discussão e votação. O autor do projeto, Ito Oliveira, comentou que a semana deve ser realizada anualmente entre os dias 6 e 12 de outubro. Segundo o vereador, este é o período de realização do evento que segue o calendário nacional. Também explicou que a semana deverá integrar o calendário oficial do município de Pato Branco. Para todos que estão nos acompanhando, primeiro explicar o porquê de 6 a 12 de outubro, porque já existe no calendário nacional a semana de combate à pedofilia. Nós pegamos como base, então, para que seja incluído no calendário oficial do nosso município. O porquê dessa semana, instituir a semana no nosso município? Porque nós acompanhamos, através da mídia local, da mídia nacional, o gravíssimo problema que hoje é uma mazela nas sociedades, ou na sociedade, nas famílias do nosso país. Nós temos que tomar partido e fazer alguma coisa, começando a fazer o tema de casa. Temos que começar pelo nosso município. Nós temos aqui, instituindo a semana e trazendo, principalmente, a abertura para que o Poder Executivo possa firmar essa parceria, então, com os órgãos governamentais, com o Conselho Municipal, principalmente, da criança e do adolescente, para que sejam feitos palestras, conferências, para que seja feita uma publicidade maior, com esse tema que hoje envergonha toda a sociedade, que traz uma situação da pedofilia, que nos deixa profundamente estarecidos, entristecidos, com os seres humanos praticando esses atos contra a criança. Então, nós tivemos aqui, o vereador Tasco colocou muito bem, quanto à participação do Conselho Tutelar aqui da nossa cidade, trazendo os números. E os números, quando você para para analisar, e você não entende eles, o que leva o ser humano a fazer, a provocar, a ser mais um nessa inclusão da pedofilia, nos deixa profundamente entristecidos como ser humano. Então, Então,